Tem mais marcha pra passar Tem mais marcha, não? Tem mais marcha Fala pessoal, pior geração na área Estamos aqui agora pra reagir Ao vídeo de vilões do One Piece Muito pedido por vocês nos comentários Do Marquinho Marquinho não Marquinho 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 O pessoal falou muito bem nesse rap Espero que vocês gostem Pra mim vai ser uma surpresa Porque eu ainda tô assistindo E se não conheço todos os vilões Mas vamos lá Você tá assistindo ainda? Todo mundo tá assistindo ainda, né? Acabou? Eu parei no... Antes de entrar no caído lá Nem vi depois Deve ter um ou dois aí que eu não conheço Talvez Vamos ver, vamos ver Pode dar play? Claro Você entendeu o vilão? É, é isso, né? Eu já vi todos o mar E todos me dá toco O mês com Ele é o Deus e o Wanda, né? As a voz Sim Sim Essa cena foi foda Já ela basta Você piora do aula Mas aí, acabou o Luka nessa hora aí Nossa, cara Eu acho que ele foi derrotado Do dia que eu não me ouvi Usando os sonhos lá Ai, ai, meu pai Ai, estilo bom, velho Nossa Acho que foi legalzinho O Enel é bravo Não é dos melhores, mas é legalzinho Eu me H aí na área Vamos ver, vamos ver a pérola que vai soltar Aliás, só perdeu porque eu ouvi de boada, viu Deu um azado, caralho Até o flumo do Enel da Tramp Ficou bom, pô Esse foi bom Esse arco eu gostei também Mas foi foda Foda Esse foi muito foda 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 Você viu? Você viu? Foi bom mesmo Já chegou o número É, o cara é bravo Esse foi mais um dos pergunto 50 episódios depois do outro cara Mas, esse valeu a pena Esse foi justo O Gekomboa O Gekomboa Essa saga foi muito boa também Eu não gosto não Muito bom mesmo É, o cara é um dos pergunto É, o cara é um dos pergunto O Gekomboa É, o cara é um dos pergunto Um do TT C そして Pô, foda Uuuh Rap está sinistra Bacana no bush Caralho Não é um barilho não Então vamos ver se é forte mesmo como você falava Eu sou um gão, era o bi-sou É, mas depende do ponto de vista Qualquer um que tinha quanto o Rufio é vilão Onde o protagonista Ai 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 Meu sorte do homem da velha Ai 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 Olha lá, é mais forte que o fogo Ai Ai Mas não é piada Puta parada Dá uma palhaçada, dá uma olhada Eles quinhentam no mar aí Ficou muito bom É um rap bom pra gravar então É um homem No final ta parecendo um rap não Tá parecendo mais uma música Ah bravo, você é bravo Você é indiscutível Isso é foda Acho que foi o melhor do novo que agora Ah é, pô Nossa A gente vai pelar muito pra gravar ali Passar mais uma Não, o álcool é maneiro 21 óculos na cara Caralho Ah ele aí Ele sobrava o tamborim E esse não era pra ter perdido Não, nunca foi uma figura dele Vocês perderam a noção Foi referência a um antigo rap Caralho 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 Hãigu Hãigu E a fãigu É um panco Fai que chinguei Hãigu Sangue Arquitou Pai Hãigu Ah, é o homem aí Os legôs vão foda Nossa, ele viu esse cara, ele viu Ah, Big Maw é muito foda Eu não sou nerfada É É bom Ah, tem que levantar mais uma marcha Se não transpor, mas já era Ah, derrubi nada também Ele é favorista do Caio? É Toma a híbrida Só nascendo de novo E eu Faltou o maior de todos O bug Essa frase lendária Achei muito covardão, tá ligado? É, e aí também ainda não chegou a hora de explorar ele Esses caras que é traíra, covarde Esses traíra assim Ele é covarde mesmo Ó, tá exado, ficou maneiro É, bau Eu não sei se é foda Só que tem esses covardes aí Não, pode vir ele é foda Tadinho também, só foi o tanto Em breve Ainda vai chegar ao arca dele É, ele aparece no número, tá ligado? O barro branco nunca engana dele também, né? Ó Será que tá? É o Lucas dos 7 minutos Ai Caralho, você errou churrada, hein? Caraca Porra, na moral Faltou o melhor de todos O bug Ah, não, pior que não No começo fizeram uma piada com ele lá e não usaram ele É melhor botar ele do que o Crocodile É horrível o Crocodile Ó, pra mim, ó É bug, Big Mom É Bug, velho Dá um Ah, o... Caraca, botou os bugs no nível dos Yonko E... não, não é de força Tu falando de, pô Virou, virou Justo, merecido O Yonko, né, Dami? Quero ter mirado na campulação, tem que virar, mano É Tem que virar, meu O imediato, no segundo lugar do cara, é o Mihawk, velho Bata, ganha o contra, põe lá Um dia eu chegar pro Lu, velho, chama o Zoro aí, meu imediato aqui, cara Caralho, caralho O rap foi bom, o rap foi bom Foi bom, acho que caralho, cara A parte do Caio e da Big Mom também foi melhor É melhor pra mim também O Caio é sinistro, velho É que a gente sabe quem é o cara, né, velho Sabe o cara que é bravo O desenho muda quando é entre esses caras, velho É É, o desenho fica mais bonito, né Pô, do Flamengo, por causa da cor, talvez, também Do Flamengo também Do Flamengo é sinistro, velho Ele é um dos melhores vilões que tem no anime Em todos os animes, assim, ele é um dos melhores vilões, cara Pô, de história, de tudo, cara Ele é muito bem trabalhado Desculpa, meu, Lorde Freezer Desculpa, ele não sabe o que ele fala Ele não entendeu Ele não entendeu Quanto foi o rap, Tom? Oito 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 Nove Nove? Oito e meio Foi bom, foi bom Oito e meio Oito e meio Nove é elite Nove é sete minutos aí, mega rap Oito e meio Do Pecado lá, contra não sei quem, foi nove mesmo Nove Então é isso, foi mais um atendendo a pedidos aí Fazia tempo que não via Marquim, né Marquim mandou um grupo do Lau já É bom É, tem o do Mirwen também que pediram Esse aí eu não conheço nada É, dois que não fazem ideia É do Hunter vs Hunter Vocês não viram, né? Não O último saga eu não vi não Cara, é bom demais Mas é isso, então Foi mais um episódio Mais um rap Mais um rap É isso Valeu Obrigado